E esse programa aqui é divisor de águas, é um programa emocionante. É daquilo que para quem é professor, foi diretor de escola, sabe que este programa ele transforma a vida do estudante, ele vai mudar a vida do estudante. Eu estava em casa, bem tranquilo, assim como um dia qualquer outro, e o diretor da escola ligou para lá em casa, falando que eu tinha sido aprovada. Claro que foi uma ótima surpresa, todo mundo ficou muito feliz lá. Eu sempre quis ir para o Canadá, desde quando saiu o programa, em 2020, teve a primeira edição, uma amiga minha foi, então eu sempre quis ir, sempre tive esse sonho do Canadá, e agora eu consegui, e estou indo. Pensei que eu não tinha passado, por conta que eu não estava achando meu nome, e quando eu fui ver, eu passei em primeiro lugar no meu município, então eu fiquei muito extasiada, fiquei muito feliz. Está trazendo um aprendizado para todos nós, ela ensina a gente todos os dias, e está maravilhoso, não tenho nem palavras. Tudo custeado pelo governo, desde o passaporte, o visto, a passagem, a hospedagem, a escola, e mais R$ 800 por mês para ele custear a compra de um souvenir, um creme dental, enfim, tudo isso custeado pelo governo do estado. O maior programa de intercâmbio da América do Sul, que nós já fazemos todos os anos, e agora esses selecionados há três meses, que foram aqueles que tiveram a melhor nota, o maior número de presença, que tiveram boa disciplina nas escolas, que são os selecionados. Ele tem a oportunidade de estudar nesse país, aprender uma segunda língua, ter todo um envolvimento cultural com outros alunos de outras partes do mundo, quer dizer, conhecer a cultura daquele país, a sua comida, toda a parte cultural, mas ele tem a obrigação de, aí a diretora cria um critério, ou semanalmente, ou mensalmente, ele passar essa experiência do que ele está vivendo lá para todos os alunos da escola. Então, mesmo que os outros alunos não tenham a oportunidade de ir, acaba também vivenciando toda essa experiência desse aluno que está lá. Legenda Adriana Zanotto